Porque eu sei que é amor, eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor, eu não peço nenhuma aprova Mesmo que você não esteja aqui, o amor está aqui agora Embora, mesmo que você tenha que partir, o amor não há de ir Embora, eu sei que é pra sempre, enquanto durar Eu peço somente o que eu puder dar Eu sei que é pra sempre, enquanto durar Eu peço somente o que eu puder dar Porque eu sei que é amor, sei que cada palavra importa Porque eu sei que é amor, sei que só há uma resposta Mesmo sem porquê, eu te trago aqui, o amor está aqui comigo Mesmo sem porquê, eu te levo assim, o amor está em mim Mais vivo, eu sei que é pra sempre, enquanto durar Eu peço somente o que eu puder dar Eu sei que é pra sempre, enquanto durar Eu peço somente o que eu puder dar Porque eu sei que é amor Eu peço somente o que eu puder dar Eu peço somente o que eu puder dar